Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui com o instrutor Thiago aqui, nós vamos passar a dica para vocês aqui, quais locais que convém acelerar aqui na pista, para te dar mais agilidade, né Thiago? É dar mais segurança, passar mais domínio para o examinador, passar mais confiança, então vamos mostrar para vocês onde vocês vão acelerar e não ter os movimentos irregulares, o que mais repõe é o movimento irregular e essa insegurança, como você vai passar a segurança? Acelerando a moto, beleza? Aqui eu vou fazer a preparação, sempre pé no freio, farol, improvisor, cordinha, viseira. Primeira, seta para a direita, vamos embora. Então aqui galera, meia embreagem acelerando, colhou, equilibrando, perna presa, sai da curva primeiro e acelera, olhando o cruzamento, está vendo? Olha para a esquerda, não precisa acelerar, mas abre bem a curva aqui, né? Ebreagem, parou. Isso, porque você já acelerou nessa reta aqui, você já pode pegar o embalo da moto ali, chegou ali mais uma vez, já para de acelerar, deixa ela vim, então por isso não precisa acelerar na curva, acelerar mais nas retas, né? Isso, e na hora de arrancar também tem bastante cuidado na embreagem, no domínio aqui, para não sair com pouca força. Então quando você, outra dica do pé também, igual o Fernando falou no outro vídeo, ficar com o pé mais para frente aqui, o seu pé vai andando, você vai achando ponto, andou, subiu o pé, solta um pouquinho mais na embreagem, que a moto vai te puxar mais, aumentando a aceleração para a moto não morrer. Isso, o gozinho aqui, ele arrancou no par aqui, repara para vocês, ele arrancou acelerando a moto, pode arrancar e manter o acelerador até a próxima curva ali, para de acelerar e deixa a moto te levar. Ali vai abrindo mais a curva, ali já não convém acelerar, porque a curva, é pequena as curvas, né? Ali dá uma aceleradinha suave, e aqui já não convém acelerar, ó. Não convém acelerar não, porque a curva é muito fechada. Aqui, ó, já alinha, né Tiago? Já pode dar uma aceleradinha, né? Acelera no final. Assim que alinhar a dianteira ali, eu dou uma acelerada, que a moto sai mais firme, né? Cuidado para não acelerar antes de alinhar a dianteira, senão a gente joga para fora, né? E não demorar a acelerar também, senão ela dá até aquele tranco assim, ó. Pode ser considerado movimento irregular também. Isso. Tem um ponto certinho, né, do acelerador, não deixar a mão muito em cima, né? Ah, outra coisa boa, dica. Porque assim, ó, o acelerador aqui, ó. Não ficar muito assim, ó. Isso, porque aqui você vai acelerar muito, né? Mais facilidade, você acelera sem querer. Isso. O pessoal pergunta muito, como, é, ah, eu tô acelerando a moto sem querer, principalmente na curva ali. Por quê? Porque ele tá ficando com o braço assim, ó, não é que faz assim, ó, o punho vai e abaixa. Então, o que que você faz? Deixa o punho mais baixo aqui, ó. Ó, você vai ter uma limitação para você acelerar, porque o seu punho tá muito baixo, já tá fazendo como se você estivesse acelerando, ó. Então, você vai fazer assim, você não vai acelerar. É, vai ter que dar, fazer uma forcinha um pouquinho mais. É, você fica com o punho alto para acelerar mais fácil, sem querer. Isso. Então, sempre deixar o punho, vamos lá, deixar o punho reto aqui, ó. Que só você mexer o punho, você já acelera, ó. Tá limitado. É, essa aceleração aí é boa para arrancar, até durante o percurso também, né? Porque se eu ficar com o punho alto, ó, o que que acontece? Acelera até sem querer ali, na hora que fazer assim, ó. É, acelera mais. Boa. Vamos lá, vai arrancar. Vamos lá, vai arrancar. Aí, esquecendo a seta do labirinto ali, é três pontos, falta grave. Isso, três pontos a seta. Pena que não avisou aí, eu pedi três pontos. Aí, ó. Olhei o cruzamento. Mantenha o acelerador. Ali a moto virou, ó. Já acelera. Dá seta e olha para frente, ó. Parou. Neutro. Levanta a mão. Primeira. Seta para a esquerda, olha para trás e arranca. Aqui também arranca muito balançando assim, ó. Porque não está achando o ponto de embreagem, não está acelerando o suficiente. Então, o que que você tem que fazer? Mesma coisa que você está arrancando reto, ó. A moto começou a andar aqui, ó. Acelera mais e abre mais. Aí a moto puxa você mais firme, tá? Lá também, ó. A moto alinhou, já acelera um pouquinho e ela vai embalo, ó. Chegou próximo da curva, para de acelerar. Adiliano, fiz a curva sem acelerar. Alinhou, acelerou um pouquinho. Chegou próximo da curva, para de acelerar. Que vai te dar mais agilidade. Agora nos cones, só acelera para arrancar, não é? Só para ir na saída, no último, né? Isso. Na saída aqui, na entrada aqui, entrou nos cones, para de acelerar, deixa a moto levar e na saída no último cone, lá. Beleza, então que eu vou olhar para trás, acelerar para arrancar firme, para de acelerar e tira a mão da embreagem, ó. Virou para um lado, passou o joelho, virou para o outro. Não fazer dois toques na direção. É um toque para cada lado, ó. Ó. Saiu do último aqui, eu já olho lá no final e acelero. E aí você ganha mais estabilidade na curva, quando você acelera ali, ó. Então o toque é sempre acelerar aonde der. Se sentir confiança, dá uma aceleradinha. Olha para trás, vamos embora. Agora a prancha. A prancha também é a mesma coisa, ó. Olhei lá no início dela, acelerei, olhei lá no final, acelerei mais. Aí já começa a desacelerar, freando, assona a embreagem e para. Porque se você não acelerar na prancha ali, aí vai causar o movimento irregular e pode até sair dela, né? Saindo dela aqui é eliminatório, né? Uma dica também. Antes de você desacelerar na prancha, o que eu falo? Comece a frear primeiro. Porque aí na hora que você desacelerar, ela não sente aquele tanto. Então começa a frear primeiro, para depois que desacelerar, faz o teste aí que vai dar certo. Vocês vão ver. Aí vocês voltam e comentam aqui também. Beleza? Já segue a gente lá nas redes sociais, com o Tô Thiago e o Instituto Fernando. Beleza? Tem muita dica lá para vocês. Estamos juntos, turma. Até mais. Valeu. Você que está na autoescola e está com medo de ser reprovado no exame de moto, ou pior, você já foi reprovado e está cansado de gastar com remarcação de exame, está com dificuldade de arrancar na rampa, de sair com a moto, está com medo de sair da prancha, venha participar da minha turma de aluno. Onde que eu vou entregar o passo a passo para você realizar o seu sonho. Faça como centenas de alunos que já participou do curso CNH na mão e hoje seu sonho está realizado. Quer realizar seu sonho? Clique aqui e vem comigo.